Gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, né? Eu tô aqui fora porque eu vou dar um banho aqui no meu cachorro, né? Aí eu vou filmar aqui e mostrar pra vocês, né? Então eu já peço, né, que se você gostar do vídeo, né, que se inscreva, deixe seu like e comenta aqui pra gente estar interagindo, né? Aí aqui agora eu vou virar aqui a câmera, né, pra mostrar o meu cachorro, né? E eu dando um banho nele. Aqui, ó, vou colocar aqui esse bode aqui, né, pra encher, encher de água que eu vou banhar ele aqui fora. Vou ligar a bomba aqui, né, pra encher a caixa d'água que ela parece que tá sacando. Aí, gente, ó, eu comprei esse shampoozinho aqui, né, pra dar banho nele. Shampoo clareador, né, como ele é branquinho, né, aí eu vou ver se esse shampoozinho, né, deixa mais branquinho ainda o pelo dele. Ele é bem fofinho, ó. Minha bichinha, ele vai tomar um banho? Não era? Aí, gente, ele fica aqui, ó, ele fica na corrente, porque se soltar, ele vai pro meio da estrada, aí faz medo, é, ser atropelado ou alguém roubar ele. Aí, por isso que a gente deixa ele aqui na corrente, mas à noite a gente solta. Mas à noite, gente, é, como à noite a gente fecha o portão, né, tranca, aí então a gente vai soltar ele, né, deixa ele solto à noite. Agora, durante o dia não tem como deixar ele solto, né, porque ele fica no meio da rua. Aí é muito perigoso ser atropelado, né, ou alguém roubar ele, é por isso. Antes que as pessoas falem, ah, você deixa o cachorro amarrado, fica judiando. Não, gente, não é judiando, não, é pelo bem dele, né. Melhor ele ficar amarrado do que... Deixa o moto ver a zoar dentro. É melhor ele ficar amarrado, né, do que correr o risco de ser atropelado, né. É melhor ele ficar amarrado, né. Mas eu não conheço nunca, é grande, né. Sabe тепetártão, né. Se inscreva no canal. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. No you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. As you fade away. As you fade away. I think I need help. I'm going through hell. I fake like I'm fine but I know you can't tell. Like nothing I've found. My mind overwhelms. I think that I'm broken but I know you can't help. I know I'm not perfect. But some days I feel more or more worthless. Baby you make me feel nervous. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile. But guys, how is it? It's so white in the mirror. It's for me. 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 aqui também conversar um pouco com você, né? A gente não tem muita sorte, assim, né? Pra tá criando cachorro, eu, mas o meu marido. Com esse cachorrinho aí, ó, já é o quinto cachorro que a gente pega pra criar e todos morrem. Os outros que nós pegamos, né? Os outros quatro, a gente pegou ele pequenininho, né? Tudo em pequenininho. Aí, quando ele chega à fase de uns 5 a 6 meses, né? Que já tão grandinho, aí dá uma doença, né? De repente, dá algum tipo de doença e eles morrem. Teve uma que morreu atropelada, né? Ela ficava solta, uma cachorrinha, né? Ela ficava solta, aí ela foi pro meio da rua, né? E acabou sendo atropelada por uma moto. Aí, é por isso que a gente deixa amarrado, né? Esse aí amarrado. Esse aí, a gente já pegou ele grande, né? Tem, eu acho que a base de uns 2 meses, né? Que meu marido pegou esse aí. Que a gente tem um pequeno, né? Que a gente pegou bebezinho mesmo, bem molinho, que a gente dá leite na mamadeira. Aí, quando ele já tava com uns 6 meses, né? Ele foi, deu cãibra de sangue e morreu. Aí, agora, meu marido já pegou esse aí, já grande, né? Vamos ver quanto tempo ele vai ficar com nós, né? Porque a gente não tem muita sorte pra criar, não, né? Mas a gente tenta, né? A gente tenta fazer o melhor. E não é dizer que é porque a gente não cuida direito, não. Que a gente... A gente não tem condição mesmo, assim, né? Pra criar bem, pra tá levando veterinário, essas coisas, tudo. Mas a gente faz o que a gente pode, né? E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.